Essa é mais uma do DJ Criomar. Criomar, nós é pica, o resto é buraco ladrão. Você pagou a bebida que ela quis, você deixou ela ficar no camarote, você fez ela esse dia muito feliz. Mas esse dia não era seu dia de sorte. Ela vazou antes do final da festa. Ela foi embora e levou até as colegas. E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida, camarote não comeu. E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem comeu ela fugiu. E se fudeu, e se fudeu, pagou bebida e quem comeu ela fugiu. Já que nós tá na volta da favela, haha, é o memo, menino da meiota, certo? E aí DJ? Minha mulher pegou meu whats, começou a falar os nomes. Quem é essa Bruna? Amiguinha Putt e Arne. Fernando e a Jane, amiguinha Putt. Depois eu conheci a Larissa, a Raissa, a Fernanda, a Amanda e a Jane. Já sabe né DJ? Na favela tá sim. Várias amiguinha Putt e Arne. Porra! Várias amiguinha Putt e Arne. Porra! Várias amiguinha Putt e Arne. Porra! Várias amiguinha Putt e Arne. Tem várias delas esperando que eu charme. Tem a Raissa, a Larissa e a Jane. Criomac, se acredita? Várias amiguinha Putt e Arne. Várias amiguinha Putt e Arne. Porra! Várias amiguinha Putt e Arne. Porra! Várias amiguinha Putt e Arne.